Santo anjo do Senhor O Senhor foi quem mandou O Santo anjo protetor O Senhor foi quem mandou O Santo anjo protetor Para te livrar do mal Vem o anjo do astral Para te livrar do mal Vem o anjo do astral Te proteja do perigo Ó meu Santo anjo amigo Te proteja do perigo Ó meu Santo anjo amigo Agradeço todo dia A Jesus Filho de Maria Agradeço todo dia A Jesus Filho de Maria Agradeço todo dia 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 Agradeço